TACO 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 Joga o colchão no chão TACO TACO Joga o colchão no chão TACO 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 Joga o colchão no chão TACO 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 Joga o colchão no chão Ei meu Deus Vou te mostrar como é que eu faço Lá no meu barraco Passar como é que eu faço Lá no meu barraco Joga o colchão no chão TACO 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 Joga o colchão no chão TACO 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 do TACO 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 Tchau, tchau.